O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. Um conserto na rede de abastecimento de água bloqueou a Avenida Cisbrasil no trecho entre a Praça Rui Barbosa e a Rodoviária, além de duas quadras da Avenida Getúlio Vargas. O rompimento da tubulação foi causado provavelmente pelo tempo de uso, de cerca de 40 anos, segundo o gerente da companhia. O conserto causou também a falta de água na região central da cidade. A liberação da via está prevista para 5h30 da tarde desta quarta-feira.